O pau do Marco lhe foi uma ajuda tremenda. Com prazer. Deves pôr esse pau para uso várias vezes, porque ele ajuda várias pessoas. É um pau firme, é um pau com segurança, é um pau direcionado. É um pau grosso. Certo. E atenção, é um pau que já não é novo. Vou supar. Sugar.